Quer saber qual é o valor da entrada necessário para comprar seu imóvel? Fica aqui para descobrir tudo! Para começar, não existe uma quantia exata, um valor fixo de entrada. Isso porque depende de um monte de coisas, como o preço do imóvel, o valor da sua renda familiar, entre outros detalhes. Então, o valor muda dependendo do imóvel que você quer comprar. Outro ponto importante é que a grande maioria dos bancos não financiam 100% do valor do imóvel. Isso quer dizer que o valor de entrada normalmente é de, no mínimo, 20% do preço total da casa ou do apartamento. Aposto que você pensou, eu não tenho todo esse dinheiro. Calma! Existem algumas alternativas para quem não tem condições de pagar todo o valor de entrada à vista. Um exemplo é conferir se você tem direito a algum benefício do programa habitacional do governo, como o subsídio. Para resumir, o subsídio é um grande desconto no preço do imóvel, diminuindo o valor de entrada e das parcelas do financiamento. É como se o governo pagasse parte do apartamento ou da casa para você. Outra vantagem que o programa habitacional também oferece é a liberação do uso do saldo do seu FGTS. Sabe aquele valor que é depositado todo mês na sua conta do fundo de garantia? Ele pode te ajudar a conquistar a sua casa própria. E tem mais! Existem construtoras que parcelam o valor de entrada. Algumas chegam a dividir em mais de 60 vezes. Incrível, né? Se você quer saber mais detalhes sobre o valor de entrada ou como parcelar, clica no link aqui embaixo e fale com a gente!